Eu não sei se é a nível da democratização do conhecimento, porque a verdade é que há tanto conhecimento disponível que se tu não tiveres um guia e se não tiveres uma bússola, um mapa, uma forma de não te perderes, acabas por não ter acesso a coisa nenhuma. É como dizer que ter uma biblioteca com 100 mil volumes contribui para que esta rua seja mais culta ou não contribui, porque as pessoas até podem estar dentro da biblioteca a fazer lanches, festas de mistério, o que quiserem, se não lerem os livros e se não os compreenderem não lhes adianta nada. E a internet também é um bocadinho, também pode ser um cemitério de ideias e de inovação, se as pessoas não forem lá ver e não souberem onde procurar. Agora, portanto, em comparação com o Gutenberg, talvez sim, não por esta nova era, mas a internet em si própria, sim, acho que é comparável com a imprensa, é comparável realmente, porque é o que na essência tu podes fazer sozinho. Claro que podes não conseguir, claro que podes não saber, claro que podes perder horas, anos em buscas que são completamente infrutíferas e anos atrás de grandes conspirações e aquelas coisas, jogos das coincidências, etc. Há fake news construídas de todas as maneiras e feitivos. Portanto, a internet, claro que também é um mundo propício às curas milagrosas e esse género de coisas que infelizmente em alguns campos ainda se verificam, como por exemplo em doenças, daquelas doenças que não têm cura ainda, conhecida, e há coisas milagrosas anunciadas por toda a parte. A internet também pode ser esse falso milagre, mas a verdade é que está ali disponível e todos nós podemos pôr lá coisas, porque a perspectiva, nós interrogamos sempre sobre o que é que podemos ir buscar, mas também é interessante saber o que é que podemos lá pôr, não é? E eu acho que nisso o YouTube em especial é uma ferramenta engraçadíssima, é uma coisa que tem que ser estudada a sério, porque as coisas mais loucas e mais úteis e mais inúteis se encontram no YouTube, ainda por cima às vezes feitas de uma forma muito profissional, com método, com princípio, meio e fim, com explicações absolutamente fundadas. E depois tem aquelas maluquices, por exemplo, eu tentei perceber o que é que os meus sobrinhos, o que é que eles gostavam tanto no YouTube, porque é que os youtubers, que maioritariamente são um conjunto de grunhos, que fala mal e, enfim, agora fala um bocadinho melhor, porque já começaram a perceber que têm consequências comerciais para a sua falta de cultura, que há limites para tudo e não é cool ser ordinário e, portanto, tem melhorado um bocadinho, mas intrigava-me o que é que os miúdos veem naquilo, quer dizer, qual é, e o meu sobrinho no outro dia explicou-me, ó tia, é que eles fazem desafios, desafios como? Tentam fazer coisas impossíveis e nós gostamos imenso de ver as coisas impossíveis, mas se são impossíveis, está bem, mas é por isso, é meter um ovo dentro de uma palhinha, é comer uma coisa completamente de vómitos, portanto, é um absurdo quase, o que os miúdos seguem nos youtubers é a perseguição do absurdo, quem é que consegue ser mais absurdo do que o outro e mesmo a história dos palavrões, não sei o quê, também era por aí, também era pelo absurdo, então, embora serem excessivos, aquilo é o excesso consumido em dez minutozinhos por dia e, portanto, não há miúdo nenhum que não vá. Claro que um dia vamos começar a preocupar-nos com essas coisas e é perceber que isso tem um impacto sobre as crianças e a forma como elas são educadas, como tiveram os filmes de terror, como tiveram as histórias infantis que são sempre com bruxas e extraterrestres e maus e coisas, maldade mesmo em estado puro, portanto, não é uma novidade, é só outra forma de abordar os medos e os limites e é por isso que as grandes legiões de seguidores de youtubers são crianças, porque são as crianças que vivem essa fantasia, porque no fundo isso é viver uma fantasia, tal como eram os contos de fadas, tal como eram as tartarugas ninja e como são hoje os youtubers, são miúdos, que são quase da idade deles ou pouco mais velhos e, portanto, são próximos, podiam ser eles e que estão a tentar fazer o impossível e a tentar o absurdo e as crianças acham muita graça tanto ao impossível quanto ao absurdo e eu acho que elas fazem bem, as crianças têm uma visão bastante mais inteligente do que a nossa. Tchau, tchau.